Cheguei ontem aqui Bonito demais, né? Esse aqui é meu hotel Todo esse prédio aí é meu hotel Difícil é comer com esse hino Como é que vai fazer, meu Deus? Não é? Sim, mano Sim, mano Vamos pra lá O seu fumar fica boa nessa escuridão? Nunca Muito bom Vamos? Vamos Gente, olha minha vista Que coisa incrível Me deixou, né? Olha que coisa linda 2 de janeiro de 2019 Cheguei ontem aqui Bonito demais, né? Esse aqui é meu hotel Todo esse prédio aí é meu hotel Ano passado eu fiquei Ali num quarto com sacada Aqui eles falam que é um jardim Mas na verdade é uma horta Lá na frente Não sei se vocês conseguem ver Azul Ali é a torre de Montparnasse Olha isso É sensacional Eu ficaria aqui o dia inteiro filmando A noite inteira filmando Que é lindo demais Show, né? Compartilhe o vídeo Se vocês gostarem Inscreva-se no canal Pra gente ficar conectado É isso aí Paris pra vocês Tá só começando Tem muito mais Muita coisa bacana ainda Gente, só que tô aqui no Ribi Comendo uma sopa de cebola Eu vou comer um bicho E vou mostrar tudo pra vocês Tá bom, hein? Tá muito belíssimo Isso é bom? Isso é bom Era, não sei se é lá, escrito tigre, né? É Nós comemos esse daí Difícil é comer com esse... Gente, minha jantinha chegou Mas hoje eu não fui de bicho, não Eu vou de frango Também tem reservado A gente tá bom Vai jogar um molhinho aí dentro Cuidado, tá bem quente Olha, pessoal Que coisa linda Meu Deus Isso aqui é uma vista De um milhão de dólares Se você ainda não veio pra Paris Venha Porque é maravilhoso Essa cidade é demais Tô aqui no quarto do hotel Deitada Só curtindo essa vista Eu sempre quis ficar num quarto desse Até o que tivesse essa vista Ano passado eu não consegui Mas esse ano eu consegui Por favor, se ti não equine Tive meu multid祭 Um Detroit Tram